Segunda-feira, quando o presidente Biden foi a Kiev, tive a oportunidade de dizer naquele momento que há ocasiões em que um gesto vale muito mais do que um longo discurso. E depois tivemos um longo discurso que, de facto, de eloquente nada teve. Um longo discurso em que o presidente Putin desfia um conjunto de alegações, algumas absolutamente alucinadas, a dar a sua versão da história da guerra, que ele não chama guerra, chama uma operação especial, enfim, por receio de dizer a verdade, e acusa o Ocidente em geral de ser responsável, quando há um único responsável por esta guerra, que é ele próprio. E, portanto, ao longo de duas horas e um quarto tivemos um presidente a falar com o seu povo, a tentar desesperadamente encontrar um raciocínio para aquilo que ele não pode explicar e que é que está a pôr em perigo todo o desenvolvimento do seu país, para não falar de dezenas e dezenas de milhares de mortos entre as suas próprias forças armadas e, evidente, muitas dezenas de milhares de mortos também do lado ucraniano, incluindo civis. Tudo isto sem nenhuma explicação que não seja as ilusões de grandeza do presidente Putin. Os russos recusaram encontros para marcar novos processos de verificação e agora temos a suspensão, que é a forma que o presidente Putin tem de dizer que não quer de todo qualquer tipo de verificação. Esse é o receio dele, é a verificação. Por outro lado, convenhamos que também é uma forma que ele tem de dizer, como tem dito várias vezes ao longo deste último ano, não se esqueçam que nós somos uma potência nuclear. Portanto, é mau para o mundo, é destabilizador, é irresponsável, mas não creio que vá alterar o rumo dos acontecimentos.